A Prefeitura de Alto Alegre do Pinaré iniciou as ações em alusão ao 18 de maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Foi realizada rodas de conversa, exposição de trabalho e apresentação de peças teatrais para os estudantes da Escola Sudário Brilhante. Mas a gente também precisa ter esse olhar atento às nossas crianças e aos nossos adolescentes para que eles aprendam qual é o toque que pode, o toque que não pode, qual a importância de estar sempre em comunicação, em contato com as pessoas de confiança do ciclo deles e também aprenderem quais os meios de proteção, o Conselho Tutelar, o CRES, o CRAS, o DISC-100, a Polícia Civil e a Polícia Militar. E que a sociedade como um todo só tem que abraçar essa causa, uma vez que os índices mostram que quatro crianças a cada uma hora sofrem de abusos sexuais. Todo dia devemos estar abraçando a causa e a sociedade como um todo atento para proteger as nossas crianças e adolescentes. Nós precisamos falar para que eles conheçam e consigam se defender. E é um tema muito importante, nós temos muitos casos e nós precisamos sempre estar combatendo, né? É silenciar, é você realmente não se importar, mas falar é você combater tudo isso. Prefeitura de Alto Alegre do Pindaré. A gente constrói o futuro.